O podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Olá a todos, o meu nome é Sofia Almeida, sou professora e coordenadora da área de turismo e hospitalidade da Universidade Europeia. Para este terceiro episódio do podcast Nós Vós, temos como convidado o professor Taufik Riquibi, professor catedrático da Universidade Europeia. Boa tarde. O professor Taufik foi o último diretor académico do Isla Campos de Lisboa e o primeiro reitor da Universidade Europeia. Senhor professor, há quantos anos dá aulas nesta instituição de ensino? Partilhe connosco a experiência pessoal do senhor professor, primeiro no Isla e depois na Universidade Europeia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e os meus parabéns para aqueles que tomaram a iniciativa de organizar este programa comemorativo. 60 anos, são um marco histórico em qualquer instituição e portanto fico muito feliz de ver este programa iniciar-se hoje e mais uma vez os meus parabéns pelos iniciadores. A minha experiência, tendo quase 30 anos na instituição, começou como docente em um dos polos do Isla de Lisboa, em Leria, no remoto 1995, do qual eu assumi a presidência já em 1996, até a minha nomeação como diretor académico do Isla de Lisboa. E, portanto, foi um percurso muito longo, muito rico em história, em episódios, em desafios e que nos levou à situação onde estamos hoje. Lembro-me-me que, entre 1995 e 1999, muita gente já esqueceu, houve uma crise financeira bastante importante à escala mundial, com um crash bolsista bastante significativo, que tiveram alguma repercussão na vida das instituições e, nomeadamente, na vida do Isla de Lisboa. Naquela altura, o Isla contava já com 3 mil estudantes antes de 1995 e, em 1999, tinha baixado para os 700 estudantes. Houve um decréscimo bastante acentuado, de mercê quer da crise, quer da intensa concorrência que se instaurou no mercado do Lisboa-Valde-Teixo. E, recordo-me, naquela altura, de uma forma concomitante, faleceu o nosso fundador, o professor António Gonçalves Rodrigues, e instaurou-se, por acréscimo, uma crise de sucessão. Foi aí onde eu tive a oportunidade de acompanhar e participar, de um certo modo, numa operação de management buyout, que permitiu a um grupo muito reduzido dos sócios do Isla nas cidades da província de Ria, Santarém, Vila Nova de Gaia e Bregança, em aliança com um familiar do professor Gonçalves Rodrigues, de comprar, digamos, as cotas de toda a família e de iniciar uma operação de downsizing, isto é, reduzir o tamanho da instituição para torná-lo compatível com aquela realidade que era o nosso mercado. E, naquele tempo, foi possível ceder um dos edifícios que eram propriedade da entidade instituidora do Isla. Tivemos a possibilidade de reduzir o passivo, reduzir o número de trabalhadores dentro da instituição. Tudo correu dentro das regras, sem qualquer conflito, e permitiu reequilibrar, de uma certa maneira, as contas da instituição. E foi aí que os restantes edifícios foram novamente cedidos, já em 2001, a um fundo imobiliário, e que permitiu a compra da Quinta de Bom Nome, que é o campus maior que a Universidade Europeia tem hoje. Na altura, a Quinta de Bom Nome era um campo muito degradado, desabitado. Foi necessário fazer uma espécie de leaseback, no sentido de conseguir os fundos para reconstruir e recuperar a Quinta de Bom Nome, que era um património municipal, e a mudança processou-se já em 2005. E, a partir de 2007, o Isla Campus Lisboa, na altura Isla de Lisboa, voltou a ter os tais 3 mil estudantes que tinha já nos anos 90. E é preciso, já que estamos nas comemorações do turismo e da hospitalidade, preciso ver que há alguns pontos de bifurcação que são muito importantes nas vidas das instituições, e que permitem, digamos, projetar a instituição num novo rumo. E o turismo, porque a gente sabe, foi o principal responsável da transformação do Isla de Lisboa em Universidade Europeia. Muita gente não sabe disso. É que, entre a fundação do curso, já no remoto, em 1963, e depois a acreditação de um ciclo de estudo na área da gestão hotelera, já em 2005, 2006, nós pensámos que era necessário encontrar parcerias sólidas para dar mais visibilidade e mais notariedade, quer para o turismo, quer para a hotelaria. E daí os contactos que nós estabelecemos com duas instituições de prestígio e de referência à escala planetária, que são Glion e Le Roche, na Suíça. E foi aí que o Grupo Laureate International Universities, que era o proprietário de Le Roche e de Glion, descobriram o Isla. E houve aí uma proposta de aquisição aos antigos sócios, que culminou pela concretização desta mesma aquisição no dia 1 de abril de 2011, e a instrução que foi dada naquela altura pelo presidente da Laureate, o senhor Douglas Becker, é de transformar o Isla em universidade. Foi um percurso extremamente penoso, diria, até pela complexidade do processo. Eu pessoalmente reconheço que eu não fazia a mínima ideia da dimensão, digamos, dos tramites e dos critérios que tinha que cumprir para levar o Isla, para transportar o Isla do campo de uma instituição universitária não integrada para a universidade, mas felizmente com o esforço de todos e com o trabalho de equipa bastante intenso e com a ajuda, obviamente, da Laureate, nós conseguimos já em 2013 passar do estatuto de uma instituição universitária não integrada a uma universidade. E aí começou uma nova história, um novo percurso na vida institucional. Muito bem. Senhor professor, eu queria aproveitar a sua experiência para lhe perguntar, assim, um episódio que se recorde, porque o senhor professor fez parte exatamente da transformação, como acabou de dizer, transformar o Isla numa universidade. Algum episódio, alguma situação que gostasse de partilhar, alguma dificuldade? Olha, são tantos os episódios que teve alguma dificuldade de escolher um, e já que falei deste processo de transformação, recordo-me ainda, da primeira vinda ao Isla do novo proprietário, representado pelo presidente do grupo Laureate, o Douglas Becker, e já dentro de uma sala de reunião fez uma exposição sobre o Isla, sobre aquilo que nós fazemos, etc., e sobre a perspectiva que já nos tinha sido traçada para transformar a instituição em universidade. E lembro-me, o Douglas Becker me ter perguntado quanto tempo está a pensar para concretizar, digamos, este objetivo. E eu, subestimando, digamos, a dimensão do desafio, respondi o máximo de um ano. Não, de facto, não fui. E teve alguma dificuldade depois para justificar o facto do objetivo se ter concretizado dois anos mais tarde. Qual foi o papel pioneiro da universidade no desenvolvimento e avanço da área do turismo e hospitalidade ao longo destas últimas seis décadas? O lançamento da área do turismo e a posteriori da hospitalidade foi um grande risco há 60 anos. Ninguém pensava que o turismo podia chegar ao campo do ensino superior. E, na verdade, os pioneiros, o professor Gonçalves Rodrigues, o professor Mozart e outros precursores, tiveram uma visão bastante interessante. e a prova disso é que o turismo, tal como o conhecemos hoje, acabou por dar razão a estes visionários. Depois tiveram uma coisa muito interessante a nível do modelo académico, porque no tempo em que foi lançado o curso do turismo, o primeiro, já em 1963, se não estou engano, embora foi desenhado em 1962, o Isla não era só o turismo. Era o turismo, a gestão, o secretariado, tradução, intérpretes, gestão de recursos humanos. Portanto, havia um conjunto de sub-áreas científicas e os precursores conseguiram ver uma sinergia entre todas estas áreas científicas de competência. E, de facto, o curso do turismo acabou por fazer uma espécie de elo de ligação entre as variedíssimas áreas. E, depois, a própria filosofia do ensino já é diferente daquilo que era conhecido a nível do ensino superior em geral. Ou seja, um ensino era essencialmente virado para o conhecimento. O Isla percebeu-se que o ensino não só tinha que estar virado para o conhecimento, mas também para o saber fazer, ou seja, conseguir interligar o saber e o saber fazer. E daí que os profissionais do turismo eram polivalentes. Os que foram formados no Isla tinham uma dimensão, digamos, cultural bastante aprofundada, com o ensino da antropologia, da história, da história da arte e assim para diante. E, depois, conhecimentos técnicos bastante aprofundados, na área, por exemplo, das línguas, na área da gestão propriamente dita, na área dos guias turísticos, da animação turística e assim para diante. Portanto, isto deu ao Isla uma visibilidade bastante interessante naquele tempo e uma atratividade superior. Aliás, no início, as pessoas acreditavam muito pouco, foi um erro. A primeira turma tinha apenas dez estudantes. e, depois, o turismo passou a ser um dos maiores ciclos de estudo da instituição e, a seguir, apareceram outras instituições públicas e privadas a seguir o passo do Isla. Portanto, este pioneirismo é um marco, portanto, é um extremo. E, depois, no outro extremo, é a responsabilidade que nós temos hoje de continuar a estar à altura da iniciativa que foi tomada há 60 anos. Quais são as grandes diferenças do ensino superior no tempo do Isla e no presente? E qual o seu prognóstico para o futuro? O ensino superior vai se adaptando à evolução da conjuntura econômica, científica, social e assim para diante. Portanto, o modelo que vigorava há 60 anos era adequado à realidade daquele tempo, embora temos que ter em linha de conta que já antecipava aquilo que estamos a acontecer hoje. ou seja, o modelo acadêmico orientado para o conhecimento, mas também orientado para as competências e para a formação de profissionais globais e exatamente aquilo que está em vigor hoje. O que aconteceu, no entretanto, é a evolução tecnológica. Hoje, a tecnologia atingiu patamares completamente diferentes daquela tecnologia naquele tempo. e hoje o ensino está a se adequar, digamos, a esta nova realidade. Há pouco, a nossa reitora falava da importância dos recursos humanos. É verdade, os recursos humanos são fundamentais e vão ter que, essencialmente, se adequar a esta nova realidade tecnológica que nós conhecemos. Hoje, as agências de viagens já não funcionam exatamente da mesma maneira. Temos agora portais. O turista já é profissional e, portanto, autónomo nas suas decisões. As próprias infraestruturas hoteleiras hoje são cada vez mais automatizadas. Os softwares que estão na base da gestão e da decisão são muito mais complexos, muito mais interessantes neste processo de apoio à decisão. Portanto, aqui, uma alteração muito importante que está a acontecer e que vai continuar a acontecer devido, digamos, ao desenvolvimento tecnológico, devido à inteligência artificial, devido às realidades aumentadas e assim para diante. E não sei se o turismo, tal como o conhecemos hoje, vai continuar exatamente igual. Não é quando falamos de realidades aumentadas, se calhar haverá um outro tipo de turismo no futuro. e as instituições de um ensino não só estão a contribuir para que isto venha a acontecer, porque toda a investigação e a inovação começam primeiro nos centros de investigação das universidades, não só apenas está a contribuir para que isto venha a acontecer, mas também vai ter que ajustar o seu ensino a esta inovação que está a acontecer a nível tecnológico, a nível científico. Portanto, isto que será o papel, embora num espaço de tempo cada vez mais curto, porque os ciclos de vida são cada vez mais fortes, portanto, a resposta vai ter que ser cada vez mais rápida. Isto é um desafio extremamente importante para os estabelecimentos de ensino e nós, como pioneiros, temos ainda mais responsabilidade neste campo. Exatamente. Quais são, na sua opinião, as grandes diferenças na tipologia dos alunos ao longo destes anos? Os alunos, obviamente, mudaram, mudaram a mercê, digamos, também da mudança da própria envolvente. Os estudantes de hoje vão ser diferentes dos estudantes da manhã, como são já diferentes dos estudantes que os antecederam anos atrás. Temos que ter em linha de conta o facto de se uma maneira de pensar seja diferente. São gerações que foram marcadas por uma realidade completamente diferente. Curiosamente, é uma geração também muito atenta ao ambiente, à sustentabilidade e, portanto, estão neste momento também muito ancorados nas novas tecnologias e hoje não estou a falar apenas do chat de GPT e das comunicações móveis, mas há um novo universo no qual estão mergulhados e nós temos que nos ajustar a estas mutações. E, por isso, existem diferenças basicamente derivadas da evolução, da envolvente e da história que nós atravessamos ao longo destes seis décadas que falo há pouco. Muito bem. Vou, então, lançar a última questão e perguntar, professor Taufik, na sua opinião e experiência, qual é o papel do ensino à distância no futuro da Universidade Europeia? Ou seja, o ensino à distância é uma consequência exatamente desta evolução tecnológica e os períodos de confinamento vieram comprovar que é possível ter um ensino à distância que seja equivalente em termos de resultados ao ensino presencial. Obviamente, existem determinadas áreas de cariz laboratorial que ainda precisam de um ensino presencial, estão a referir às engenharia, estão a referir às áreas de ciências de saúde, etc. E mesmo assim, com os novos modelos de realidade aumentada, vamos cada vez mais ter possibilidade de mergulhar à distância em laboratórios e fazer trabalhos práticos que antigamente era impensável os fazer de uma maneira diferente que não seja à distância. Eu, pessoalmente, penso que nos futuros anos vamos nos encaminhar mais no sentido de um modelo híbrido que seja uma conjugação do ensino à distância naquilo que será possível realizar à distância mesmo recorrendo a tecnologias muito sofisticadas como eu referi há pouco e também algumas aulas que vão continuar a ser em regime presencial porque também é preciso ver que nós somos humanos, nós somos robôs e a interação entre pessoas é extremamente importante que seja presencial e não apenas à distância. Portanto, já estão a fazer estudos sobre as consequências, digamos, das redes sociais, dos contatos apenas por a via virtual, da formação apenas por a via virtual, sobre o psíquico e sobre o comportamento das pessoas mas sou de opinião que o caminho mais certo pelo menos mais seguro até vermos é um modelo híbrido de ensino que possa conjugar o presencial com o ensino virtual à distância. Muito bem, muito obrigada. Foi um gosto termos aqui, pudemos assistir hoje aqui à partilha da experiência e testemunho do professor Taufique que realmente acompanha, faz parte, aliás, da história da nossa universidade. Foi um gosto tê-lo aqui a fazer esta partilha e eu agradeço em nome de toda a equipa do turismo e hospitalidade a presença do professor Taufique neste podcast Nós Vós. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigadíssima. Obrigada.